Amanhã, eu tenho fisioterapia. Então, nós vamos começar depois que a moça for embora. Tá bom. Tá certo? Tá certo. Mas tá combinado? Ó, amanhã... Você tem compromisso? Amanhã, nove horas da manhã, eu tenho uma reunião. Nove horas. Eu não sei o que você tá falando, eu não escuto mais aí. Ó, foi agora de pouco aqui. Esse aqui fez prim-prim. Imediatamente, esse aqui prim-prim. E pagou. Eu fui inveja do outro. Prim-prim? Apagou, desligou tudo. Eu vou ver o que tá acontecendo pro senhor. Tô surdinho. Tá surdinho? Não tá funcionando. Não, mas eu vou ver o que tá acontecendo pro senhor. Eu vou tirar ele porque não volta. Eu vou resolver pro senhor. A pilha é novinha. Tá bom. É, então. Pode deixar... Nesses dias aí, agora... É. Prim-prim. Nós estávamos achando que a pilha não sei o que era a pilha que não estava mais. É. É.